Boa tarde, gente! Boa tarde, meninas e meninos! Tudo bem? Como vocês estão nesta segunda-feira? Vocês estão me ouvindo? Olá, olá! Pronto? Oi, Marcela! Oi, Aline Mozinho! Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus! Vocês como estão, meninas? E Dirce, boa tarde! Deixa eu só perguntar pra vocês, a imagem tá boa, o som tá bom? Elayne Nani, boa tarde! Edilene, minha cheirosa, boa tarde, Edilene! Elayne Nani, boa tarde! Ai, Dirce diz que está muito bem, que bom, maravilha! Quem mais? Vanessa Pires Geberti, é isso? Oi, Tina Amaro, boa tarde! Um beijo pra você! Tá tudo ok, né? Então, som, imagem, tudo bem, né? Que bom! Oi, Mayumi, minha querida! Um beijo pra você! Jamila e Sália, um beijo! Oi, Rose Jesus, cheirosa! Um beijo pra você! Maria Regina, boa tarde! Um beijo! Meninas do meu fã-clube, um beijo! Boa tarde, Supremo! Tudo bem? Boa tarde, pessoal aí da Supremo! Oi, mãe! Boa tarde, meninas! Jamila e Sália, Maria Glória, Silvana Reis, Maria Lúcia Pereira, por favor, não coloque emoji na live, que ela fica carregada e cai! Edilza, Tina Amaro tá mandando um beijo pra mim e pras meninas! Maria Regina, amo Suplá, amo Azul, que lindo! Marcela, já compartilhou pra todo mundo! Silvana, boa tarde! Odete, boa tarde! Ivani, trazendo aí as novidades da página da Supremo, já, já, né, Ivani? Boa tarde, trazendo aí os boletins da Supremo, Thelma Macedo, Edna de Freitas, Edilene Costa, Odete Bispo, Roseli de Paula, Miriam Escabo, Eva Fernandes, Odete Bispo, Ildini, Oi, Clare! Tudo bem? Clare Amaral, Rosângela, Célia Mendes, Celina, Celina Mendes, desculpa, Ivana Mendes, Vocês são irmãs? Oi, Carla, Carlinha, tudo bem, sumida? Iderli, Emília Leão, Priscila, Silvânia, Muita gente, né, Joana Dark, Márcia Bispo, Carmen Amado, Paula Antunes, Maria Lúcia Pereira, Margarete, Vanderleia, Oi, Edna, tudo bem? Edna Taquerama, Maria Oliveira, Maria Araújo, Silvana Custódio, Odete Bispo, Lídia, é doi ou dói? Deve ser doi, né? Daiane Priscila, Sandra Paz, Thelma Mundim, Lívia, minha amiga, Lívia Trevisani, um beijo, Daniel, Daniel Melo, Dani, um beijo pra você, Sônia Oliveira, Luciana Flor, é muita gente, né, gente? Gente, quem for chegando, vai compartilhando aí no seu status, no seu Facebook, em modo aberto, né, pra que mais pessoas conheçam a nossa live, pra que mais pessoas conheçam as nossas aulas, né, e as amigas de vocês também visualizem aí, todas as segundas-feiras as nossas aulas gratuitas, que a Supremo dá de presente pra vocês. Quem já conhece, né, por favor, convide suas amigas, seus amigos, né? Janilins, Raquel, Skoraliki, Fátima Velino, e quem for a primeira vez também, quem caiu aqui nessa live de paraquedas, curta a página da Supremo Fios, né, que toda segunda-feira tem aí uma novidade pra você. Oi, Nanda Crochê, tudo bem, meu amor? Toda segunda-feira traz uma peça nova pra você, uma aula diferente, cheia de alegria, cheia de alto astral, né? A Lívia tá me dizendo que hoje é aniversário da Lara, e ela tá me chamando pra ir comer bolo. Olha, Lívia, eu acho que eu vou dar uma passadinha aí, viu? Dar um beijo pra Lara, falar pra ela que ela é uma gatinha, e que a tia Keyla gosta muito dela. Inclusive, gente, esse suplá eu fiz aí, porque a Lívia me deu a ideia de eu fazer o suplá olho grego. Obrigada, viu, Lívia? Fiz em sua homenagem, muito obrigada mesmo. A Mayumi tá falando, vamos anotar pra não errar a resposta da pergunta secreta. É isso aí. A Rose falou que a caixa dela já chegou, que bom, né? A Lívia tá falando que a Lara tá mandando mil beijinhos. Também um beijo especial pra Maria, a netinha da Edilene, né? A Sônia tá aqui pela primeira vez. Sônia, curte aí a página da Supremo, e também seja uma Supremo Lover, né? Ative o sininho pra você não perder nenhuma live. Gente, vamos lá, então. Deixa eu explicar pra vocês aqui. Nós estamos fazendo uma live aula com a interação do público. Não é uma videoaula. É uma live aula com a interação do público. As minhas meninas falam comigo por aqui e eu respondo, ó. Tá? Elas falam comigo por aqui e eu respondo. Elas me fazem perguntas, elas me, né, me dão sugestões, a gente conversa. Enquanto eu vou ensinando, eu vou respondendo as minhas meninas. Então, quem for assistir aí ao vídeo, né, quando terminar e for colocado lá no canal da Supremo, é uma live aula com a interação do público. Ah, mas você fala muito. Falo bastante, porque eu preciso responder aqui as meninas, tá? Oi, Edna Ribeiro, tudo bem? Gente, sem colocar, ô Leuda, sem colocar emoji, tá? Por favor. Quem puder compartilhar, compartilha em modo público. as redes sociais da Supremo. É youtube.com, arroba... Não, youtube.com, barra Supremo Fios. É o Instagram, arroba Supremo Fios. Meu canal no YouTube, youtube.com, barra Crochê com Queilo. A gente aqui é tanta rede social, o meu Instagram, arroba, Keila, hispanocrochê, Keila com K e dois L's, hispanocrochê com T no final. Quem quiser fazer parte da família, pode chegar aí, que vai ser muito bem-vindo. Também temos aí, se você quiser, fala com a Mayumi Riga, que tá aqui, comentando com a gente, o nosso fã-clube, né, no WhatsApp. Então, se você quiser participar, não deixe o seu número de telefone, por favor, converse com a Mayumi, que ela é lá, quem toma conta do nosso fã-clube. Tá bom, gente? Então, é isso. Quem for assistir depois, ou no meu canal do YouTube, ou no canal do YouTube da Supremo, tá? É uma live aula, com interação do público. Agora, bora compartilhar e bora fazer aí o nosso suplá. Olha que lindo, gente. Eu só não consegui medir, tá? Opa, mas eu sei que ele tem, acho que 32 a 33 centímetros, tá? Vamos começar, ó. Supremo, você tá aí? Supremo, tá aí, produção? Ó, o Supremo tá aí? Ó, gente, nós vamos utilizar pra fazer esse suplá o nosso Supremo Intense, tá? O nosso Supremo Intense, ele é 100% algodão, tá? Ele serve pra tricô, crochê, tapeçaria, tear e qualquer tipo de artesanato. Vem em novelos de 452 metros. Oi, Supremo, um beijo pra você! Ai, meu Deus, fechou aqui a minha live. Socorro. Então, ele vem aqui, né? E o text dele, gente, é de 885. Vai ter pergunta secreta hoje? Vai ter pergunta secreta hoje. E aí, eu separei pra vocês aqui um Intense e um Color, tá? Pra ir de presente pra quem acertar a resposta da nossa pergunta secreta no final da nossa aula. Nós vamos utilizar, então, né? O Supremo Intense preto. Gente, eu reutilizo, né? Eu utilizo até o finalzinho, ó. Tá? Então, é... Eu sou bem econômica, tá? O branco... Vou utilizar também os fios Color, tá? Que é o mesmo text. Um pouquinho só de diferença de text, mas não dá diferença, tá? Eu vou utilizar o azul claro. Esse é o Color. E o outro, o azul um pouco mais escuro, tá? É, Suzy, por favor, sem colocar emoji, tá? Oi, Kila, minha chará. Um beijo pra você. Então, gente, eu vou utilizar também uma agulha número 3,5. Não sei se vai focar. Foca. Opa! Ó, que foco lindo, hein? 3,5 tá aqui, ó. Tá? 3,5 milímetros. Se você tiver um ponto muito apertado, você vai usar uma agulha número 4, por exemplo. Se você tiver um ponto mais frouxo, você usa número 3, tá? Que fica melhorzinho. E vamos utilizar, então, tesoura, né? Pra gente poder fazer os acabamentos e os arremates. Vamos começar, gente? Não se esqueçam de compartilhar essa live, compartilhem com suas amigas, compartilhem com as suas amigas de crochê. Oi, Fabíola, tudo bem? Lúcia, Cristiane, Maria, Charlene. Vamos chegando e vamos compartilhando. Esse supla tá muito lindo. Eu fiz um biquinho bem charmosinho nele, ó. Tá? Então, vamos aí à nossa aula. Vou começar com o fio preto, gente. Se vocês estiverem com dificuldade, eu vou deixar ele aqui do ladinho pra mostrar o fundo preto pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Nós vamos começar com o nosso anel mágico. E vamos subir 3 correntes, que já equivalem a 1 ponto. Dentro do anel, nós vamos precisar de 12 pontos altos. Então, esse aqui já conta como 1 ponto. Então, 2. Gente, um pouquinho de dificuldade pra trabalhar com o fio preto, mas o olho grego, o meio dele é preto, tá? Então, contem direitinho, porque tem que ser 12 certinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, deixa eu soltar aqui, 10, 11, 12. O ponto dele, gente, é super fácil. O que deixa diferenciado são as cores, né? Que são as cores do... Dependendo... O olho grego, gente, ele é um amuleto da sorte. Dependendo do que você quer restaurar na sua vida, saúde, alegria, dinheiro, paz, tranquilidade, cada um tem uma cor. Então, pesquisem sobre o olho grego, tá? Vou fechar aqui, ó, com 1 ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde eu comecei a fazer os meus 12 pontos altos. Gente, tem que ser 12 pra ficar aí 12 certinho assim, ó, tá? Fiz a minha primeira carreira de pontos altos. Agora, em cima de cada ponto alto, ó, eu vou subir 3 correntes, e em cima de cada ponto alto da nossa primeira carreira, eu vou colocar 2 pontos altos juntos, separados, por uma corrente. A Edilene tá dizendo que esse supply é muito lindo. Ivani trazendo o nosso boletim, 182 olhinhos, 197 comentários, 320 compartilhamentos, 102 e 77 mil membros, né? Mil seguidores da Supremo. Gente, vamos chegar a 200 mil seguidores até o final do ano? Essa é a nossa meta. Então, compartilhe, chama suas amigas pra assistir as nossas aulas. Aproveita aí que é uma aula gratuita, super legal, todas as segundas-feiras nós estamos aqui, ó. Então, cada ponto alto de base, você vai colocar 2 pontos altos. Tô explicando direitinho, porque no preto fica ruim de ver, ó. Tô colocando 2 pontos altos de base, somente fazendo uma correntinha de separação. Produção está aqui me olhando com uma cara de que está feliz. O que foi, produção? Ó, tá? 2 pontos altos. Vocês vão fazer isso pela volta inteira. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Mayumi, anotem o material. Isso aí, gente, porque no final vai ter pergunta secreta, hein? Quem acertar, depois ensino as regras pras novinhas, quem acertar vai ganhar presente da Supremo. Então, nós vamos fazer isso por 12 vezes. Uma corrente, cada ponto alto de base, 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos de base. Bora chamar o povo, gente? Cleidinha, Cleide Santos, por favor, não coloque emoji, tá? Oi, Lúcia Ribeiro, um beijo. Flávia e Stefani, um beijo. Má Ribeiro, um beijo. Boa tarde. Estamos terminando aqui, faltam só alguns pontinhos. Eu fiz, gente, somente uma, deixa eu ver se for três mesmo, uma, duas, três carreiras pretas, tá? De preto. Opa, desculpa. Ó. Na verdade, eu fiz três carreiras de cada cor, somente a última cor azul, foi que eu fiz duas carreiras, tá? O ponto é um ponto só, fácil, até o final, lá onde a gente vai seguir com o bico, tá, gente? Se vocês quiserem seguir aí, e fazer mais carreiras com mais cores, vocês vão fazer até um tapetão, um olho grego, tá? Fica a dica pra vocês. Eu coloquei três carreiras de cada cor pra chegar no suplá desse tamanho. Mas, se vocês seguirem, por exemplo, quiserem fazer dez pretas, na verdade, o olhinho, ele tem que ficar menorzinho. Então, coloca sete pretas, dez azul claro, dez, ou então mais, vocês vão ter um tapetão aí, tá? Dependendo de quantas carreiras. Porque esse ponto, com o aumento que ele tem, ele faz um tapete grande, assim, tranquilamente, sem franzir, ficando esticadinho, bem justinho, tá? Então, vou fazer aqui a última correntinha. Na próxima carreira, e um ponto baixíssimo. A próxima carreira, aqui a gente já começou a fazer os aumentos, ó. São dois pontos altos em cima do primeiro ponto alto aqui. A última carreira, em preto, nós vamos subir três correntes, no mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. E, no segundo pontinho aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha pra separar, próximo ponto alto, que é o primeiro, né, do próximo bloquinho, ó. Nós dividimos em doze bloquinhos de dois pontos altos. Primeiro ponto alto de cada bloquinho, nós vamos sempre fazer dois pontos altos, que serão os aumentos de cada carreira. E no próximo, nos próximos pontos, somente um ponto alto. Então, ó, nessa carreira aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó, são três pontos altos. Carreira número um, um ponto alto. Carreira número dois, dois pontos altos. Carreira número três, três pontos altos. Uma correntinha. Próximo. Ponto, o primeiro ponto alto, são dois pontos altos, né, o ponto e o aumento, e um ponto alto. Uma correntinha. E assim, nós vamos seguir fazendo aí até o finalzinho, que são doze vezes, tá? Primeiro ponto alto de cada bloquinho, um aumento. Ó, vamos fazendo aqui. Olha só que legal. Muito fácil, gente. Dá pra vocês, se vocês fizerem aí, é um, um jogo desse, com seis peças, dá pra vocês tirarem um dinheiro bem bacana, porque ele é rápido, fácil, mas ele fica tão bonito, porque ele fica colorido, que dá aí pra vocês tirarem um dinheiro bem legal, viu? dependendo da região de cada um. Gente, alguém tem notícia da Meire? Da Meire Moraes? Porque na última live ela não apareceu, nesta live ela não apareceu até agora. E eu sinto falta, viu? Cada uma de vocês aqui, eu sei quem tá, quem não tá. Se alguém tiver notícia dela, por favor, gente. Bora compartilhar, gente, bora alegrar essa live, segunda-feira. Ó, então, cada uma, cada um dos bloquinhos, agora, vão ficar com três pontinhos, ó. Dois no primeiro ponto, e um no último pontinho. ó, estamos terminando, só faltam dois, uma correntinha, sempre uma correntinha de separação, tá? Não coloquem duas, porque senão ele vai ficar embabadado, vai ficar feio, é somente uma. A agulha, Flávia, é número três e meio, tá? Pro meu ponto, porque o meu ponto, ele nem é muito apertado, e nem muito folgado. Se você tiver um ponto um pouquinho mais apertadinho, faz com a agulha número quatro. Se você tiver o ponto mais folgado, faz com a número três, tá? Eu faço com a três e meio, sempre que eu trabalho com um fio número seis, eu sempre trabalho com a agulha número três e meio, tá? Ó, então, a parte preta, gente, já foi embora, tá? São três carreiras. Vamos aqui cortar o nosso fio, faço aqui um ponto baixíssimo, e vamos passar para o azul claro. Que agora, esse aqui é o nosso color, tá, gente? Que é o Tex 931, mas ele não interfere, porque eles são praticamente aí, da mesma espessura, tá? O color, ele também, é, é para tricô, crochê, tapeçaria, teara, mesma coisa, tá? Só que ele é, é, 85% de algodão, no mínimo, e ele rende bastante o color, tá? Serve até para fazer amigurumi. Vamos, então, aqui, pegar o nosso azul mais claro, vamos ver aí com quanto, quantos, quantos compartilhamentos nós estamos, gente, 320, ah, não, 300, não, gente, bora subir, bora subir, bora chamar as meninas, as amigas, compartilhem no seu Facebook, principalmente, você compartilhar no seu Facebook em modo aberto, né? Para que as suas amigas também vejam, por exemplo, ela vai passar no seu, no seu feed de notícias lá, ela vai ver que, é, que você está assistindo uma live de crochê, então, ela vai se interessar. Ó, vamos começar, então, faça um nó, né? Com o nosso fio color azul, e mais duas correntinhas aqui, eu já fico com o nosso primeiro ponto alto, pronto. Vou laçar a agulha no mesmo ponto, um ponto, mais um ponto. Aqui são os aumentos. Gente, o nosso trabalho vai ser sempre assim, no primeiro ponto, dois pontos, e no restante dos pontos, um ponto alto somente, ó. Então, aqui é a quarta carreira. Então, nós teremos que ter quatro pontos altos, é só vocês seguirem assim, tá? Quarta carreira, quatro pontos altos, terceira carreira, três pontos altos. Uma corrente pra separar, e vai ser assim, gente, o nosso trabalho inteiro, somente mudando as cores do nosso suplá. Então, eu fiz, com esse azul, três carreiras, com o branco, três carreiras, e fiz o bico em azul, mais escuro, somente com duas carreiras, que eu vou explicar pra vocês já já. Eu não vou, é, fazer ele inteiro, vou fazer somente a explicação, porque é repetitivo demais, tá? Porque o que muda, né, o que deixa essa peça realmente, é, com esse charme todo, são as cores, né? Então, ele é bem fácil de ser trabalhado, ele é muito gostoso de ser feito. Inclusive, eu vou fazer, eu vou ficar por aqui, gente, que eu tô num lugar maravilhoso, aqui no meio do mato, descansando um pouco a cabeça, né? Então, depois eu até mostro pra vocês aqui o visual, pra vocês verem que coisa mais linda. Tem os meninos aqui trabalhando. Então, a gente tá aqui, eu e minha mãe, a gente tá descansando um pouco aqui a cabeça, mas com o nosso compromisso semanal, né? Nunca ia deixar vocês aqui. A Mayumi tá pedindo, pede pra produção, manda beijo pra galera. Produção, manda beijo pra galera. Fala que a produção é a Célia. A produção, gente, é a minha mãe, viu? É a Célia Costa. Bora compartilhar, meu gente, vamos? Vamos mexer esses dedinhos do compartilhamento pra ganhar presente? Olha como vai ficando bonito o azul com o preto, a combinação do azul com o preto. Olha que lindo. Supremo, quando que nós teremos aquela novidade que você contou pra mim? Me responda. Ah, é, quem que tava? A Sandra Paz, ontem, eu fiz uma live pra testar aqui a internet, ela tava na live e eu mostrei o lugar. Gente, é maravilhoso. Um silêncio, uma paz. Você só escuta o barulho de passarinho cantando aqui. Olha como fica bonita a combinação de cor de azul, né? Esse azul mais claro com o preto. E a gente tá num lugar, gente, super isolado, viu? É, que quase não tem ninguém aqui. Então, e... Graças a Deus, a gente tá bem seguro quanto à pandemia. Que já, na verdade, já nem é mais pandemia, virou um pandemônio, gente. A gente tá tão preocupado. A gente que tem mãe, né, na idade mais, né, um pouquinho mais, a gente fica preocupado. A gente que tem filho que trabalha, precisa pegar esse transporte público que tá um inferno, também fica preocupado. É complicado, gente. Então, eu vim descansar um pouco minha cabeça, mas tô aqui com o nosso compromisso. Ninguém tá fazendo bolo hoje, não? Não, Rose, foi ontem na minha página só pra mostrar, pra eu fazer o teste, né, do Wi-Fi, pra ver se tava tudo certinho. Só dei um oi. Quem que tá perguntando? A Rose tava no churrasco, que maravilha. Ó, terminei, então, a primeira carreira de azul, eu venho na terceira correntinha, né, onde eu fiz aqui, ó, o primeiro pontinho. E agora, vamos pra segunda carreira do azul. Subo três correntes, mesma coisa. Primeiro pontinho, dois pontos altos, sigo fazendo pontos altos sobre pontos altos, olha. Até chegar, ó, quinta carreira, cinco pontos altos. Não tem como vocês errarem, gente. É só, se vocês verem que na quinta carreira tem quatro pontos, é porque tem alguma coisa errada, tá? É só seguir essa lógica. Quinta carreira do trabalho, cinco pontos altos. Primeiro pontinho, dois pontos altos. Quem que tá falando? É de na Bahia, também quer um boa tarde. Boa tarde, gente! Esse meu boa tarde, gente, já virou até bordão, né, gente? Porque todo mundo conhece. Eu não sei se a Supremo respondeu alguma coisa, a produção. O que foi? O que foi? A sua rapaz tá falando que conheceu o irmão da professora, o boleiro. É. E a mãe dela. Verdade, gente. Ontem eu mostrei até meu irmão, o boleiro. O Supremo falou semana que fica. Hum, então a gente precisa conversar, Supremo. Ó. Gente, eu espero muito que vocês façam esse trabalho pra vocês ganharem um din-din. Porque rende muito o... Por exemplo, você vai precisar de quatro cores, certo? Tudo bem. Mas só que elas rendem. Porque como é pouco material em cada suplá, dá pra fazer aí um jogo. Um jogo, né? Cada... Os quatro dá pra fazer um jogo, eu creio, até de seis peças, viu? Porque são três carreiras cada um. Bora compartilhar, gente. Chamem suas amigas. Chamem aí suas colegas. Bora compartilhar. Pra ganhar presente. Mayumi tá dizendo que esse suplá tá um arraso. Já temos quase 500 compartilhamentos. Eba! Bora botar o dedinho do compartilhamento pra funcionar. Ô, Supremo. Deixa eu ver aqui. Nós já estamos chegando em 500 compartilhamentos. Lívia, você viu que lindo que ficou o suplá que você me deu a ideia? Olha aí, ó. Fiz em sua homenagem aí. Olha, bem no aniversário da Lara, hein? Não podia ter sido num dia melhor, gente. Estou sentindo falta da... Da... Da nossa Sueli Calandrino também. A Luana está mandando mensagem no meu... Aqui pra mim, Luana. Só que eu não consigo te responder agora, meu amor. Depois, gente, eu te mando, tá? Ó. Então, gente, vocês seguindo essa lógica, vai dar certinho. Vocês podem fazer até um tapetão, é... Olho grego. Vai ficar lindo. Deixa a tia molhar aqui as palavras. Elayne Nani tá dizendo que é muito lindo. Lindas cores. Mayumi e Iga já conhecem os fios. Dizem que esse fio é macio, né? E tem razão. Gente, todos os dois, viu? Tanto o Intense quanto o Color, são ótimos pra trabalhar. Quem já conhece os fios da Supremo, sabem que são fios de qualidade. E eu sou suspeita em falar, né, gente? Porque já vão fazer aí quatro anos que vocês estão comigo aqui, né? Na página da Supremo, já já fazem quatro anos. E eu sigo aqui muito feliz trabalhando com vocês. Pra mim, a Supremo é parte da minha família. Dá pra fazer o kit, o suplar com os porta-copos, vocês façam menos carreiras. Opa, fiz uma correntinha aqui onde eu não devia, tá vendo? Me empolgo e vou aí, ó. Dá pra fazer sim, só que faz menos carreiras de cada cor, né? Faz uma só, eu acho. Eu acho que dá um tamanho certo. Uma só. Mas está travando, sei lá, ouço ela falar, mas tem a imagem normal. 469 compartilhamento, Supremo. Vamos fazer o seguinte? Como nós estamos aqui, eu estou hoje muito relaxada, muito bem. Na companhia da minha mãe, do meu irmão, de vocês. Se a gente chegar em mil compartilhamentos, Supremo, vamos mandar pras meninas um Intense e dois Colors? Ó, cheguei aqui na segunda carreira. Tá, terminei? Vamos, Supremo? Ó, um Intense e dois Colors e você escolhe a cor. Que a Luana tem um ótimo gosto pra escolher as cores, né, gente? Manda, ó aí, gente. Três presentes pra vocês se a gente chegar em mil compartilhamentos. Nós já temos aí quase 500. Então, bora pôr o dedo do compartilhamento pra funcionar. Compartilha no seu Face, compartilha no seu Messenger, pode compartilhar no seu grupo de WhatsApp também, tá? Compartilhe na sua página. Olha, agora, sexta carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, tá? Ó. E essa já é a última carreira aqui que nós vamos fazer neste tom de azul. Aí, eu vou fazer, gente, uma carreira em tom de branco pra explicar o bico pra vocês, tá? Porque é repetitivo e vai ficar lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Ó lá, a Sandra Paz tá. Vamos compartilhar, mulherada. Ai, Supremo, tô doida pra receber a novidade. Quando que você vai mandar pra mim, hein? Nossa, eu fiquei tão feliz com essa novidade que você nem imagina. Nossa, tão lindo. Ai, meu Deus, não vejo a hora de chegar e pegar na mão assim, sabe? Ó, vamos continuar. Ó, só os passarinhos cantando, ó. Olha só. Bora, gente? Bora subir? Vamos subir esses olhinhos aí também? Vamos? Compartilha no seu message. Chama a sua amiga. Chama as suas amigas aí. Não entendi. Essa semana estou mandando. Opa! Vou, gente, vou receber presente da Supremo essa semana. Ai, meu Deus, os carteiros têm que chegar. Tem que passar logo. Ai, meu Deus. Supremo essa semana, querida. Não, é porque assim, deixa pra mandar semana que vem, tá? Semana que vem a gente conversa aqui depois em off. Gente, ele é uma delícia de fazer. Gente, ele é uma delícia de fazer. Esse aqui, eu vou continuar fazendo um tapetão. Vou explicar pra vocês direitinho e vou fazer um tapetão. Porque fica lindo, gente. Porque fica lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Então, ó. Já estou aqui terminando a terceira carreira do Azul Mais Claro. Supremo, manda um beijo pro seu Edson. Um abraço pros meninos aí. Todo mundo. As meninas, os olhinhos caíram. Eu sei por quê. Porque as meninas estão compartilhando. Quando a live fica assim, sem olhinhos, é porque as meninas estão aí com os dedinhos no compartilhamento. Eu estou falando, ó. Já estamos chegando em 600 compartilhamentos. Por quê? Porque vocês vão ganhar três presentes. Um Intense e dois Colors. Que a Supremo vai mandar de presente pra vocês aí, hein? Carteiro vai chegar, vai chamar o nominho de vocês, quem acertar a pergunta secreta e vai ganhar presente pra fazer aí algum trabalhinho, gente. Se vocês fizerem o suplá e vocês estiverem no Insta, me marquem no seu Story que eu reposto no meu, tá? Reposto o seu trabalho no meu Instagram, tá? Lá nós temos 129 mil pessoas já me seguindo. Espero que você também faça parte dessa família lá no meu Insta. Faça parte também da minha família lá no meu canal do YouTube, gente. Tem muita coisa bacana lá. Mostra de novo os fios que vão ser brinde. Olha, vai ser um Intense, que eu não sei as cores. E se chegarmos a mil compartilhamentos, Mayumi, dois Colors, tá? Dois. Só que eu não sei qual a cor que a Lu vai... Willis Fashion vai junto? Ah, se vocês chegarem em 1500 compartilhamentos, quem sabe? A Odete, Rafael, boa tarde. Mora na Praia Grande. Que maravilha! Olha. E aqui, uma corrente de separação, né? E Vanita mandando aqui o nosso boletim 537 compartilhamentos. Bora, gente! Bora chegar nos mil pra ganhar três presentes da Supremo? Fora a aula, que também já é um presente pra vocês. Hum? Vamos? Então, ó. É a sétima carreira, temos um, dois, três, quatro, cinco. Não, a sexta carreira, temos um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis pontos altos. Três pretas, três azuis. Então, são seis. Ó. Gente, ah, deixa eu dar uma dica pra vocês. Se vocês querem comprar tudo que eu uso aqui nas nossas lives, dá uma dica pra vocês, é o site do Autopadrão Aviamentos, tá? www.autopadrãoaviamentos.com.br Você entra no site, tá? Não é pelo Face, é no site. Você entra no site, faz o seu cadastro, se cadastra. E lá, você vai encontrar todos os produtos da Supremo. Linha, é, barbante, o mix, que é aquele peludinho. A novidade que vai chegar essa semana, que eu não vou falar ainda, porque eu ainda não recebi. É, agulhas, é, pérolas, cola, gente, tesoura. Enfim, tudo que a gente usa na nossa live, vocês encontram lá no site do Autopadrão. Vocês fazem um cadastro, deixem seu e-mail, porque se você se interessar no produto e ele não estiver em estoque, Assim que chegar o estoque, o pessoal do Autopadrão manda o e-mail pra vocês avisando que chegou o estoque pra vocês comprarem. E lá, tem, é, o, o boleto pra você pagar, você pode pagar com cartão de crédito. Então, tem a facilidade pra vocês fazerem o pagamento também. Então, site do Autopadrão Aviamentos, lá vocês encontram todos os produtos da Supremo. Inclusive, o Big Cores, que eu uso muito, gente. Eu uso muito aquele Big Cores, que é o cone de dois quilos de barbante, que ele rende uma barbaridade, gente. Ó, terminei, então, a terceira carreira do azul claro, certo? Ó, tá igualzinho, gente, ó. Agora, a gente vai pro branco. O branco, eu vou usar o Intense, tá? Mas, gente, aqui é tão maravilhoso que até foca o negócio. Olha que maravilha, eu tô... Vocês acreditam que eu tô usando luz natural? Não tô, não tem uma luz acesa aqui? A gente vai seguir do mesmo jeito. A gente vai fazer um nozinho. É mesmo, né? Cadê a Maria pra dar boa tarde, gente? Boa tarde, gente, gente. Ela pega o celular da avó e fica me imitando lá, fazendo o que é a professora Keira. Muito bonitinha a Maria, ó. Então, vamos fazer aqui o primeiro pontinho, né? Amarra em qualquer um dos pontos. E vamos seguir a carreira normalmente. Sétima carreira, sete pontos altos. Dois pontos no começo. E segue fazendo a carreira normalmente. Em cada bloquinho, né? De começo. Deixa eu cortar essa pontinha de linha aqui. Pra não atrapalhar. Então, gente, siga aí o canal da Supremo. Siga as redes sociais da Supremo. Lá no Insta da Supremo, eles colocam receita, colocam gráficos, trabalhos pra vocês se inspirarem. Tanta coisa diferente que na página... É um conteúdo totalmente diferente da página, tá? Então, sigam lá o Insta da Supremo, arroba Supremo Fios, tá? E me sigam também, gente. Arroba Keila, com K e dois L's, hispano, com S mudo, crochê com T no final. Também tem minhas páginas no Facebook com o mesmo nome, né? Keila, hispano, crochê. E Keila, com K e dois L's, crochê. Eu tenho duas páginas no Face. Keila, hispano, crochê. E Keila, crochê. Tá? Keila, com K e dois L's. Assim vocês me acham lá no Face. E o meu Face, gente, pra vocês... O meu Face pessoal, vocês não conseguem mais me mandar amizade, tá? Porque já tem cinco mil amigos. Porém, vocês podem clicar... Como é aberto o meu Face, vocês clicando em Seguir, né? E ver primeiro, vocês vão ver tudo o que eu posto no meu Facebook. Porque ele é aberto. Então, eu posto pra vocês todas poderem ver. Porque eu não sei porquê, né? Podia ser igual o Instagram. E não ter limite de amigos. Mas, como tem limite de amigos, é só vocês clicarem em Seguir. E depois, ver primeiro. Porque aí, tudo que eu postar... Novidade, algum vídeo, alguma coisa sobre o meu canal, sobre o Instagram, tudo que eu postar, vocês vão poder me acompanhar no seu Facebook. É só clicar em Seguir. Assim, vocês não perdem nenhum... Nem conteúdo meu, nem da Supremo. Porque tudo que eu posto da Supremo, vocês vão ver. Ó, gente. Aqui, então, é a... Já estamos na carreira branca. Tá vendo como é rápido? Eu tô fazendo em tempo real, pra vocês verem como ele é rápido, fácil e gostoso de fazer. Deixa eu ver aqui. Quase 700 compartilhamentos, gente! E a gente vai chegar nos mil! Eee! A gente vai chegar nos mil, eu tenho certeza. Porque vocês são aquelas, né? Aquelas que eu falo toda segunda-feira. Opa! Mãe? Ou, quer dizer, produção? Que bicho é esse que tá... que tá... cantando aí fora? É um passarinho? É uma cigarra. Gente, olha o silêncio. Que maravilha! Ai, meu Deus! É uma cigarra. Ó, o passarinho cantando, ó. Olha que lindo, gente! Oi, seu Maurício! Boa tarde! Tudo bem? Dá um beijo na Luana! Fala que ela é uma querida! Ó! Vocês tão ouvindo os passarinhos cantando, gente? Que eu não sei se dá pra vocês ouvirem. Ó! Vou fazer essa... 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 carreira branca e vou ensinar o bico, tá, gente? Porque vai ser... vai ser a mesma coisa aí toda a vida. se você for fazer o suplá, se você for fazer um tapete maior, né? Obrigada, Mercês! Um beijo! Um beijo! quem for chegando agora... quem for chegando agora... quem for chegando agora... compartilha aí em modo público no seu Facebook... compartilhe com as suas amigas... compartilha com a sua tia que gosta de fazer crochê junto com você e tomar café... compartilhem aí, gente... um beijo... Cleide Moreno, boa tarde! Um beijo! Ó o contraste que dá o branco com esse azul. Então, é a sétima carreira. Temos que ter sete pontos, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bora! 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 Bora, gente! Se eu for fazer um tapete grande, eu uso os mesmos pontos? Sim, Priscila! Só vai... E vai fazer também do mesmo jeitinho o bico, tá? Vai dar certinho, pode ficar aí despreocupada, tá? Terminar aqui essa parte branca, essa carreira em branco pra eu ensinar o bico, gente, porque é a mesma coisa se você for fazer um tapetão ou um tapetinho ou um suplá ou só o porta-copos também vai sempre seguir esse esquema. Primeiro ponto, dois pontinhos e o restante dos pontos, um ponto alto em cada ponto alto de base. vamos compartilhar, a Rosa tá falando, a Tina Amaro diz que adora esse azul claro estamos chegando em setecentos compartilhamentos, bora lá, meninas, que ainda temos trezentos pra vocês ganharem três presentes. A Edilene está me mandando um monte de corações, obrigada, Edilene, um beijo pra você e vamos lá, bora lá, que ainda não acabou não. deixa eu molhar aqui um bocadinho as palavras. Daniel, a live fica tão bonita quando esses corações ficam subindo, não é? também acho. Professora, meu bolo de malta, pronto, começou, a Rose. Gente, a Rose, eu vou falar de novo, porque a Rose, ela é terrível, terrível de linda assim, né? Oi, Nilda, malta, tudo bem? Boa tarde. A Rose, ela vai lá no nosso fã-clube e tem a coragem de me chamar pra mostrar que tá fazendo torresmo. Vocês acreditam isso, gente? Só porque ela sabe que eu adoro torresmo. Gente, ela é muito perversa. Ó, terminei aqui, então, o branco. Vamos fazer, vamos supor que eu tenha terminado as três carreiras em branco, tá? Que horas são? Eu vou, deixa eu tentar terminar essas três carreiras em branco. Vamos ver. Cinco pras três? Vamos ver se dá tempo. Vamos fazer rapidinho, ó. Vamos lá. Vou fazer rapidinho, só pra vocês, pra gente fazer o trabalhinho completo, então, tá? Ó, mesma coisa. Três carreirinhas em branco agora, essa é a segunda. Pra dar tempo, Ana Lúcia, Keila, manda um beijo pra mim, por favor. Tava com saudade de você. Oi, Ana Lúcia, um beijo, minha querida. E eu de você. Ah lá, a Tina Amaro, torresmo com umas mandioca. Gente do céu, olha, se eu fosse passar um dia na casa de cada uma, eu ia ter que sair rolando. Isso, Rose, são três carreiras de cada um, e o bico são duas carreiras somente, tá? É isso mesmo. Bora subir, gente, bora chegar nos mil compartilhamentos pra vocês ganharem presente, a Supremo quer mandar presente. Vamos lá. Ó, nós estamos aqui com 132 olhinhos agora, porque as meninas estão compartilhando nos grupos, quero agradecer aí imensamente, né, as administradoras dos grupos, que sempre aceitam as nossas lives, sempre apoiam aí o nosso trabalho, então, beijo pra todas, né? Compartilha na sua página de crochê, se você tiver uma, compartilha no seu Face, compartilha no seu Messenger, gente. Lá, sabe lá onde você bate papo com as suas amigas no Messenger do Facebook? Compartilha lá também, lá na sua lista de amigos. Se vocês compartilharem, lá, faça um teste. Nós estamos com 125 e quase 700 compartilhamentos. Se cada uma compartilhar pra três amigas, a gente chega nos mil compartilhamentos e vocês ganham um presente. Oi, Sheila, um beijo! Nil da Malta, estava na rua, não consegui anotar os números das cores e tex. Mayumi deve estar com fome, porque está esperando a live terminar pra almoçar. Oitava carreira, oito pontos altos, gente. Sempre sigam a risca, tá? essa regrinha que vai dar certinho o seu tapetão. Se vocês quiserem fazer um tapetão com outras cores também, pode fazer que vai ficar lindo. Seguindo esta regrinha de aumento, você pode fazer do tamanho que você quiser, até um super tapetão de dois metros aí que vai dar certo, tá? A Edna acho que ia comprar ovo, perdeu o carro do ovo. A Edna não arreda o pé, ela disse. Ai, gente, vocês são demais, viu? Vocês são muito queridas mesmo. Muito queridas. Quem percebeu o quê? Não entendi. Não entendi, Mayumi, o quê? Bora, gente, subir? Vamos? Ó. Terminar aqui essa carreira em branco rapidinho. Será, gente, que não dá para mandar mais coraçãozinho nas lives? É isso? Mas tem gente mandando. Será que se todo mundo atualizar não vai ter mais coração? Não estou entendendo. Bota aí, produção, coração, para ver se aparece o seu. não. Não está aparecendo aí? Não. Está aparecendo aqui? Para mim, não está. Para mim, está aparecendo o coração da Edilene. Não. 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 De jeito nenhum. não está aparecendo o seu também, não. Gente, não sei o que está acontecendo. Deve ser bug do Facebook, porque... Dá para fazer um tapetão, Odete. Pois é, a Mayumi está falando que não está vendo subir os corações seu. É um que ela ainda está de luto, né, gente, pelo meu primo. Então, não está... mas para mim também não está aparecendo, não. E nem a Mayumi consegue enviar, só algumas pessoas. Sim, Maura, com anel mágico e 12 pontos altos, tá? A Sandra Paz está conseguindo enviar, a Edilene também. A Edilene eu estou conseguindo ver. gente, que estranho. A Tina Amaro também. Gente, 700 compartilhamentos, faltam 300. Vamos lá? Vamos para vocês ganharem presente? Vamos? Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? A Maria Regina falou que a semana passada ela não conseguia mandar os corações e essa semana ela está conseguindo, gente. Deve ser aí o Facebook, viu? Oi, André Amaral, tudo bem? Jaqueline? Os dela também não estão saindo. Meu Deus, gente, que coisa! Mas não tem problema, sintam-se aí abraçadas e beijadas, né? E com o coração cheio de energias boas. Gente, acho que vai ficar muito longa a live, eu vou explicar só com essa daqui mesmo, tá? Senão, vai ficar bem longa porque ainda tem que fazer o bico, ó. Ia faltar só mais uma carreirinha branca, mas deu pra vocês entenderem qual é o sentido do aumento aqui pra vocês fazerem um tapete do tamanho que vocês quiserem, né? Pode fazer o supply, pode fazer o tapete também. Nossa, Daniel mandou um montão de coração agora, um beijo, Daniel! Daniel, gente, é um amor de menino, nossa! A Maura tá dizendo que os corações dela estão normais, gente, deve ser alguma coisa, né? Alguma atualização do Face, alguma coisa assim, mas isso não é problema. Quer ver? Olha aqui o celular da verdade pra você ver, ó. Manda aí pra você ver. Não vem, ó. Não vem o seu. Tá saindo aqui, ó. Então, aí tá, mas aqui pra mim não tá. Pois é, Tá vendo que aqui estão subindo? Todos que estão mandando, estão vendo. Pois é, será que é o meu celular? Não, mas as meninas também não estão subindo o coração. Bora, gente, subir, bora! O meu coração também está normal, eu mando por vocês, meninas. Ô, Nilda, que linda! Ai, gente, família é assim mesmo, né? Quando uma tá com dificuldade, a outra vai lá e ajuda, é assim mesmo. É, gente, deve ser algum problema no Face, viu? Porque eu vejo algumas e alguns não. Nem o da minha mãe eu tô vendo. ó, terminei aqui a carreira, seria pra gente fazer mais uma branca, tá? Eu vou terminar aqui, porque é a mesma coisa, é o mesmo jeito, só que seria só mais uma carreira branca. Tá? No de vocês, vocês façam três carreiras preto, três carreiras azul claro, três brancas e o bico que eu vou ensinar agora, tá? Agora, a gente vai pegar o color de novo. Hoje, tá uma mistura de color e intensa aqui, que, ó, tá dando um resultado bem bacana, bem bonito, gente. Não tá errado, tá? É porque eu fiz duas carreiras somente do branco pra poder ensinar o bico, senão a live vai ficar muito comprida. Opa, minha agulha. peraí, gente, que minha agulha caiu. É, eu sei. Vamos lá, fazer aqui o nosso nozinho. quase oitocentos compartilhamentos, gente. Ê, beleza. Vamos lá, vamos chegar, hein? Vamos, Supremo, chegar em oitocentos, em mil compartilhamentos? Vamos? Ó, agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o bico, ó. O bico começa nessa primeira carreirinha aqui de pontos altos, ó. Tá? Vamos lá fazer ela, então. Gente, esse suplá fica muito bonito, o ponto é muito fácil, só ponto alto, correntinha e ponto baixíssimo e mais nada. Posso colocar em qualquer ponto alto o nosso nó, faço duas correntes que já contam como um ponto alto. a partir de agora, não vou, nesta carreira, não terá aumento, só ponto alto sobre ponto alto, tá? Prestem atenção pra não embabadar aí o trabalho de vocês, tá? Na carreira do ponto alto do bico, não tem aumento, somente um ponto alto sobre o ponto alto. aí, nós temos o espaço da correntinha, certo? Nesse espaço, você vai colocar um ponto alto. Seguimos aqui a carreira inteira desta forma, sem aumento e colocando no espaço da correntinha um ponto alto. olha só como vai ficando bonita a combinação de cores, gente. Olha lá que lindo. Quantos compartilhamentos, produção? Bora, gente, chegar nos mil pra vocês ganharem presente da Supremo? Vamos? Ai, ai, ai. Ó, nesta carreira, então, quase 800, gente, tá chegando, tá chegando, até o final dá pra chegar, hein? Tá chegando, quase 800, bora compartilhar. a irmã da Meire tá na live, peraí, disse que a Meire tá internada e pediu orações, gente, pergunta pra ela o que que a Meire tem, Mayumi, fala com ela no inbox ou qualquer coisa assim, porque eu tô percebendo que a Meire não apareceu nem na última live, nem nessa, fiquei muito, nossa, tô muito preocupada, gente. A nossa Meire, a nossa Meire que fala vamos subir o milhão, sabe? Ela tá internada, nossa, que triste, mas ela vai se recuperar, se Deus quiser, gente, vamos orar pela Meire pra na próxima live ela já estar aqui com a gente, né? Ai, que chato, gente. Vamos sim, Edna, aqui a gente é uma família, então a gente vai rezar por ela sim, pedir pra que Deus abençoe ela, pra que ela se restabeleça o quanto antes, né, gente? Que é Meire que então, exatamente. Ai, agora eu tô preocupada, viu? Isso aí, gente, todas em oração pela Meire, pedir a Deus que dê tudo certo, né? Ela anima tanto a nossa live, gente, né? Quem conhece a Meire sabe que ela anima muito as nossas lives, né, aqui. Bora lá, gente, ó. Vamos seguindo aqui, colocando ponto alto sobre ponto alto e no espaço da correntinha, um ponto alto. Só isso, tá? Até no tapete grande, gente, dá certo, tá? Se você for fazer um tapetão, o bico vai ser desse mesmo jeito. estamos acabando aqui já. Deixa eu ver se eu vou um pouquinho mais rápido. Quantos compartilhamentos? Ivani, cadê o nosso, o nosso balanço de hoje, Ivani? Estamos chegando em 800 compartilhamentos. Quantos, quantos Supremo Lovers entraram aí pra Supremo, pra nossa família? Miriam, se você for visitar, eu não sei o que que ela tem, porque eu não consegui ler aqui o porquê que ela tá, ela tá internada, se você for visitar a Mary, manda um beijo bem grande pra ela, tá? Fala que foi eu que mandei. Fala pra ela que todas as meninas ficaram preocupadas, que todas as meninas estão aí em oração por ela, viu? Exatamente, Maura, vamos chegar, vamos passar de mil em homenagem a Mary, porque ela sempre tá lá. Vamos chegar, gente, vamos chegar, gente, vamos! isso aí, gente, como vocês são queridas, viu? Gente, quem quiser participar aí do nosso fã-clube, fã-clube da professora Kelly Hispano, conversa com a Mayumi Higa que tá aí, tá? Não deixe seu número de telefone, porque o nosso fã-clube é lá no WhatsApp, mas não deixe o telefone exposto aqui na live, viu, gente? Perigoso. Então, conversa com a Mayumi, que a Mayumi fala com vocês aí como adicionar vocês, tá? Estou esperando todas vocês lá. Olha, gente, todo mundo orando pela Mary, que legal, gente. Ó, estamos terminando, vocês vão ajeitando ele que ele fica retinho, tá? Deixa eu só dar mais uma molhadinha nas palavras que agora fica até chateada. Miriam, depois você me procura no privado e me diz o que que tá acontecendo com ela, por favor. Vamos subir milzão pra Mary, gente. Percebi mesmo, semana passada ela não entrou, essa semana ela não... Vocês pensam que eu não marco, gente? Que eu não sei quem é cada... Quem de vocês aqui participa, quem tá sempre comigo aqui? Eu me lembro. Eu sei quem é. Cada uma de vocês aqui que tá sempre comigo. Então, até eu não lembro com quem que eu comentei, se foi com a Mayumi, se foi... Eu não lembro. Eu lembro que eu comentei com uma das meninas, gente, a Mayuri sumiu, nunca mais... Ela não apareceu na live passada, ela não deixa de aparecer. Cláudia, oi, sou de canoas, Rio Grande do Sul, um beijo pra Rio Grande do Sul. Quase 900, gente, vamos lá, bora passar. Bora passar. ó, tô terminando aqui, então, a carreira do... A primeira carreira do bico, tá? Super fácil, super simples. O que muda é, não vamos colocar no primeiro ponto de cada bloquinho, não vamos fazer aumento nessa carreira. Nós só vamos preencher o espaço que nós fizemos a correntinha lá no... Na última carreira, a gente coloca um ponto alto dentro do espaço, ó. E aqui o último, ó. Vou aqui na terceira correntinha onde eu subi meu primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Com esse mesmo azul, agora, nós vamos fazer o bico, gente, ó, tá? Olha, esse biquinho lindo que é o bico tombadinho que dá pra vocês fazerem em muitos trabalhos, dá pra vocês fazerem em fralda, né, conjuntinho de bebê, dá pra vocês fazerem em paninho de prato, fraldinha de boca, enfim, uma... infinidade de coisas aí pra vocês usarem esse bico tombadinho. Meire Santos, olá, eu sou de Lauro Freitas, Bahia, boa tarde. a Flávia de Porto Alegre, boa tarde. Ó, gente, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos subir três correntes, tá? Não, desculpa. Aqui não vai caber, ó. Entre um ponto alto e outro, ó, nós temos aqui esse ponto alto que nós terminamos, nós vamos colocar o nosso agulha bem entre um ponto alto e outro e vamos puxar um ponto baixíssimo e subir três correntinhas. No mesmo lugar, ó, no mesmo espacinho, nós vamos fazer mais três pontos altos, ó. Então, vai ficar como se fossem quatro pontos altos dentro de um espaço só. Vou pular dois pontos altos no próximo espacinho, faço um ponto baixo. vou repetir uma, duas, três correntes, no mesmo espaço, três pontos altos. Ele vai ficar tombadinho por conta que nós baixamos ele com um ponto baixo, ó, ele tá aqui no alto, certo? Vou pular um, dois pontos altos no próximo espaço entre um ponto alto e outro, vamos fazer um ponto baixo, ó. Ele vai ficando assim, tombadinho, ó. Olha que lindo. A Elaine Nani tá dizendo que ama esse bico, eu também, Elaine. Ele é muito bonitinho, muito fácil, fica tão delicado, né, os trabalhos. Gosto bastante. E tem trabalho que parece que pede esse bico, né? Porque assim, ó, esse, por exemplo, ele já é bem colorido, então, se eu fizesse um bico mais assim, eu acho que não combinaria, né? Esse bico é show, prático, a Mayumi Higa tá falando. Marcela voltou, Marcela! Gente, como é que nós estamos aí de compartilhamentos? Nil da Malta, este acabamento é lindo e rápido, mas é mesmo, gente. bonito e prático esse bico, Luciana Flor tá me dizendo, Leuda, tá falando que é lindo, gente, obrigada. Edilza, ama esse bico. Né, Gina, não ficaria muita informação, já que ele é muito colorido? Oi? Gente, 842 compartilhamentos, faltam aí 160. Bora chegar nos Milzão? Aí, em homenagem à nossa Mary Milzão que tá lá internadinha. Vamos? A Ivanilda, minha cheirosa, tá falando que tá fazendo esse bico em fraldas, que linda! Obrigada, Mara! Muito obrigada! E eu, eu espero que você continue aqui na página com a gente, tá? Zama, sem colocar emoji, por favor, tá querida, senão a live trava, tá bom? Oi, Carla Cacazinha! Ó, a gente vai seguir, gente, com esse bico, tá vendo? Por todo o trabalho. Olha como fica lindo, 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 ó. Vamos chegar? Será que a gente chega? Faltam cento, cento e cinquenta e dois, gente, bora lá? Vamos? Vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bora lá. Bora lá. A gente vai fazendo isso por toda a volta, ó, pula dois pontos, no próximo ponto baixo, três correntes, e no mesmo lugar, três pontos altos. Tô aqui fazendo crochê com a minha filha, a Ana Lúcia tá falando, ela já tá fazendo os tapetes dela, ela tem 15 anos, olha que legal, eu espero que ela já tenha feito pelo menos um tapete vende-vende, hein? Gente, o vídeo do meu tapete vende-vende, ele já está com mais de dois milhões de visualizações, lá no meu canal. Dois milhões de visualizações, gente, a última vez que eu vi, tava com dois milhões, cento e alguma coisa de visualizações, então, se você ainda não viu esse vídeo, veja lá no meu canal e faça, gente, porque é fazer e vender, porque ele é rápido, prático, gasta pouquíssimo material e fica lindo, 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 e também tem o suplá, vende-vende, que também tá fazendo um sucesso bem grande, bem gigante lá no meu canal, tá? Então, dois milhões de visualizações, gente, é muita coisa, hein? Eu fico muito feliz, bora lá, gente, estamos chegando. Ah, no sábado aqui, no Jornal da Região, passou uma matéria sobre uma artesã que faz crochê, amei, que legal! A Ana Lúcia, Keila, já fez sim, já vendeu por 35 reais. Olha, gente, tô falando que esse tapete vende-vende é um sucesso? Até a filha da Ana Lúcia já fez e já vendeu. Gente, é fazer e vender, então, façam bastante, aproveitem aí as sobras de fios, façam ele colorido, façam ele de uma cor só, mas façam, gente, porque vende mesmo, pra colocar assim, na beira da cama, pra colocar na porta, né? Ele é um tapetinho muito versátil, que dá pra vocês fazerem aí, até o jogo de banheiro, sem precisar fazer o tapete de vaso, né? Ultimamente, os tapetes, eles não, os jogos de banheiro, eles não estão fazendo mais os tapetes de vaso, né? faz o tapetinho igual, e colocam lá, perto do, lá na frente do vaso. Então, o tapete vende-vende, dá pra fazer um jogo de banheiro bem legal. Ó, Clóris, requerme, estou fazendo jogo de banheiro vende-vende, viu? Gente, vende-vende, é, é, nossa, vende mesmo, dois milhões de visualizações, hein, gente, no vídeo. Fiquei muito feliz, quando eu vi esse número, gente, eu falei, não acredito, como assim, um tapete tão fácil, tão rápido, né? Então, assim, eu fico muito honrada mesmo, e assim, mais honrada ainda, que vocês estão falando, que estão fazendo o vende-vende aqui na live, muito legal. É um reconhecimento muito bom, gente, quando a gente faz as coisas com amor e com carinho, é isso que acontece, não é? Quando a gente trabalha direitinho, não puxa tapete de ninguém, quando a gente trabalha pensando nas meninas, igual eu trabalho pensando em vocês, né? No que que vocês podem fazer aí, pra ganhar uma renda extra, porque tá difícil, os tempos estão difíceis, né? É assim. Gente, estamos chegando em 900? Estamos? Vamos, gente, 100 só, só faltam 100, vamos, só faltam 100 pra vocês ganharem aí, três presentes da Suprema, eu já pensei na pergunta, já pensei na pergunta secreta, já pensei na pergunta secreta, e vai ser uma pergunta fácil, bem fácil, hein? então bora chegar nos mil aí pra Meire, que tá lá do doizinha, espero que se recupere logo semana que vem, ela esteja com a gente aqui, né? porque ela faz falta, ela bota essa live lá pra cima, e a gente sente falta, né, gente? Eu, pelo menos, sinto. Rose Jesus, fiz um jogo lindo de quarto, minha filha veio aqui e fez igual a Karen, pegou pra ela, ah, normal, né, Rose? Meire Santos, estou aqui pintando e assistindo, que bom! Tina Amaro já tá rezando pro Delay, ô Delay, me ajuda! Nossa Senhora do Delay, que ajude vocês hoje, gente, Marilene diz que vai fazer um, faz sim, você vai adorar, vai viciar no tapete, vende, vende, gente, e gente, lá no meu canal, nós já estamos com 152 mil, é, inscritos, então, vai lá e se inscreva também, né, pra você não perder nenhuma aula, pra você não perder nenhum, nenhum, conteúdo, né, as aulas lá também são gratuitas, deixe seu comentário, deixe seu, seu joinha nos vídeos, que eu vou ficar muito feliz, né, vamos interagir lá no canal também, vamos interagir lá nas redes sociais também da Supremo, e também nas minhas redes sociais, né, olha, Mayumi colocou um monte de olho grego, olha que lindo, que legal Mayumi, Renata Tavares tá falando maravilhoso, gente, tá chegando em 900, vamos lá, gente, Jamila e Sália falou que vai fazer esse, eu espero, Jamila, e me marca lá nos seus stories, lá nos stories, que eu te reposto, tá, é sucesso, é sucesso, é sucesso, um vídeo só, 2 milhões de visualizações, vai lá e assiste pra você aprender, eu vi, Ana Lúcia, ela falou aqui comigo, bora gente, 900 compartilhamentos, vamos lá, Keila, manda um beijo pra minha filha, Vanessa, tá aqui brava, vai meu Deus, Vanessa, não fica brava com a titia não, a titia tá aqui dando aula, um beijão pra você, é fofa, ó, gente, olha como vai ficando lindo esse bico, olha só, não é? Bora chegar, gente? Bora, 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 ah, Cristina, eu também já fiz o vende-vende, amei, Marcela, ai Marcela, manda um beijo pra Maria Helena, Maria Helena, beijo, filhinha da Marcela, tá com ela também, gente, as meninas, as filhas das minhas amigas, todas as minhas fãs também, a Maria, ela fica me imitando, pega lá o celular e vai gravar live, boa tarde, gente, ai meu Deus, estou curiosa a respeito desse tapete, vende-vende, meire, dá um pulo lá no meu canal, meu amor, é, youtube.com barra, crochê com Keila, Keila com Caio 2Ls, você vai me achar lá, procura, tem uma, eu fiz uma lista com 50 tops, né, 50 vídeos mais vistos do canal, então, ele está lá nessa lista, 50 vídeos, mas é só procurar lá que está lá, tá, é bem fácil, bem rápido, e não gasta quase nada de material, Mayumi, estou apaixonada nesse suplá, vou fazer uma bela foto para pôr no meu Instagram, e marcar a professora, me marca, que eu te remarco, é assim, me marca que eu te, me posta que eu te reposto, é, Andréia, vou correndo, depois ver esse tapete, vende-vende, também quero fazer, gente, vai, faz, porque vocês vão vender, tá aí, a filha da Ana Lúcia, que fez, a menina tem 15 anos, a mocinha 15 anos fez, e também já vendeu, hein, e aí gente, chegamos aí nos mil e cem? Chegamos nos mil, quer dizer, eu tô até perdida já, falta setenta, gente, setenta, hein, ó, vou até respirar aqui um pouco, respirar um pouco, Renata, estou de molho, porque estou doente, mas quando eu, melhorar, eu vou fazer mais, claro que vai, a Marcela, eu vou fazer esse suplá, para combinar com a mandala, que você já ensinou, exatamente, eu também já ensinei, gente, um chaveirinho, olho grego, dá uma olhada, lá no meu canal, que também tem um chaveiro, olho grego, lindo, 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 hein, bem bonitinho mesmo, dá uma olhada, gente, no meu canal tem tanta, tanta aula boa, tem capa de, de, de fogão, tem capa de liquidificador, tem, é, muito suplá, tem muito tapete, tem o tapete estrela, que também fica lindo, se você fizer ele gigante, colocar na sua sala, é, tem, deixa eu ver, deixa eu me lembrar, tem, tem pantufa, tem, tem meia de frio, tem, tem toca para o frio, tem coisa para o dia das mães, tem, é, aqueles negocinhos para colocar, porta-pano de prato, com uma flor linda, e fácil, e rápido, eu fiz muito joguinho, desses, de, para o dia das mães, está lá, um especial para o dia das mães, o porta-pano de prato e o paninho, com a mesma cor, ficou a coisa mais linda, quem acompanhou, o ano passado, nós fizemos até um desafio, na live, né, na, na, na página da Supremo, para ver quem que ia fazer mais porta-panos de prato, quem, quem ganhou, se eu não me engano, foi a Mayumi, ganhou uma cesta recheada de presentes aí, já somos 932, então vamos lá, gente, dois bloquinhos ou duas carreiras, não entendi, Tina, Maura estava estendendo roupa, ah, isso, foi a Mayumi que ganhou, né, nós fizemos aí, uma brincadeira, é, tem, lembrancinha, puxador de geladeira, tem aqueles, negocinho, tipo, é, no fogão, né, no botão do fogão, tem, gente, tem tanta coisa, eu fiz tanto vídeo, também são 4 anos, né, quer dizer, de canal, eu nem lembro, nem lembro quantos, mas, são muitos vídeos bacanas, muitos mesmo, e, e, gostaria que vocês deixassem lá os seus joinhas nos meus vídeos, por quê? É, você deixando o joinha e o comentário, o YouTube entende que o meu canal é relevante, que é um, um, um conteúdo, que traz o bem, que é relevante, né, que ajuda as pessoas, então, pra mim, é muito bom, né, é um reconhecimento que o YouTube tem, então, se vocês puderem fazer isso aí, eu deixo pra, porta, fizemos porta guardanapo, fizemos, é, nossa, gente, eu nem lembro mais tanto de coisa que a gente já fez, né, a gente fez um solzinho também, que era um mini chaveirinho solzinho, que é, de amigurumi, fizemos aquele polvo, né, que é o polvinho, também tem lá o polvo, né, mostra a sua mão, professora, pra que que você quer vender a mão, Mayumi? Olha a minha mão aqui, gente, tá chegando? Tá chegando, é isso? Tá chegando? Ai, meu Deus, tô tendo mini infartos agora, 13, gente, olha, olha a contagem regressiva, ainda não, Cainara, faltam 13 pessoas, pra gente chegar em mil compartilhamentos, não, não tá travado, não, gente, eu tô falando aqui, é que eu tô falando, lembrando assim, os vídeos, né, que eu já fiz, são muita coisa, né, é uma trajetória já, de muita coisa, e ter um vídeo com mais de 200, de 2 milhões de visualizações, eu acho que é, né, é muito bom, é um reconhecimento assim, maravilhoso. Roseli, minha querida, não coloque emoji, pra não cair a nossa livezinha, faltam 7, epa, lá, Supremo, estamos chegando? Estamos chegando em mil? É, Meire, pra você, hein, Meire, pra você, hein, mesmo você aqui, as meninas chegando aqui, nos milzão, né, faltam 3, faltam 3, mesmo você não estando aqui, as meninas fizeram aí, é, a parte delas, né, pra, chegamos Supremo, uhul, ê, é gente, obrigada, viu, obrigada, é, Meire, se você for assistir essa live depois, viu, é, as meninas fizeram aí, pra você, tá, é, eu tô muito emocionada, pena que você não tá aqui, mas, logo você vai tá, se Deus quiser, chegamos, gente, vai aí, um, um, intenso e dois colors pra vocês, Luana, olha, escolha cores bem bonita, bem bonitas, pras meninas, hein, olha só, que legal, a Regina tá assistindo em dois aparelhos, e tem diferença de tempo, esse é o delay, Regina, que a gente tanto fala, pra você ver como que é, né, que não é mentira minha, que tem o delay sim, vamos pra pergunta? Vamos lá, ó, valem, ó, espero que vocês tenham entendido, né, a lógica aqui desse suplá, ele vai ficar desse jeitinho aqui, se você fizer mais uma carreira branca, aqui, eu só fiz duas pra explicar o bico pra vocês, ó, vai ficar desse jeitinho, quer fazer um tapetão? Segue, só segue e vai embora, chegou lá no bico, você faz o bico igual, tá? Vamos lá, vou fazer a pergunta, prestem atenção, eu estou logada como Supremo Fios, eu não estou logada como Keilis Pano, eu vou colocar o valendo aqui, pras novinhas que chegaram agora, e não sabe como funciona, eu vou colocar o valendo aqui, e vou fazer a pergunta, a resposta correta, é, não, Cuca, é a resposta correta, vai estar aqui, neste celular, não é no seu celular, não é no seu notebook, que não é no seu tablet, não, é neste celular, abaixo, do meu valendo, então, o primeiro comentário, correto, vai ser aí, o vencedor, certo, gente? Então, vamos lá, vou fazer a pergunta, é, vamos lá pra pergunta, deixa eu ver uma pergunta bem difícil, qual é o nome desse suplá de hoje? Valendo, vamos ver se o meu valendo já apareceu, olha o meu valendo aqui, vamos ver, Léa, olho grego, tá aqui, ó, Léa, vamos conferir, gente, ó, meu valendo tá aqui, eu disse que eu estava, é, logada como Supremo Fios, Supremo Fios, a Tina Maru mandou coração, a Marcela colocou número 3, Liciane 452, Giovanna 3,5, Nanda Crochê 931, e a Léa colocou aqui, olho grego, Léa, parabéns, você ganhou os brindes de hoje, entra em contato lá na, aqui na página da Supremo, tá, em mensagens, manda mensagens aí pra Lu, que ela vai pedir os seus dados bonitinho aí, pra você receber o seu presente da Supremo, gente, muito obrigada, mais uma segunda-feira, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, eu prometi pra vocês que eu ia mostrar, né, onde eu estou escondida, aqui, essa semana, descansando um pouco, a minha cabeça, olha isso, gente, olha este visual, olha que coisa linda, olha, que lindo, gente, só verde em volta, olha, olha o céu como tá lindo, eu não tô usando uma luz acesa aqui, tá, então eu prometi pra vocês que eu ia mostrar, mostrei, estou aqui descansando um pouco a minha cabeça, né, mas segunda-feira, gente, tem mais, né, e eu espero vocês, e vão lá, conhecer o nosso tapete, vende, vende, deixa seu comentário, deixa seu zoinha, e eu vou ficar muito feita, feliz em ter vocês lá no meu canal, um beijo pra vocês, gente, fiquem com Deus, e até a próxima, se Deus quiser, Meire, se recupera logo, que você faz falta, viu, um beijo, gente, obrigada, tchau, 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 Obrigado.